E aí você, de boas? Vimos aqui fazendo mais um react de trailer do Ragnarok Online. Dessa vez é o 3. Sim, não contamos nenhum dos outros 32 anteriores. Esse é o 3. E o 2 foi apenas uma ilusão. A Gravity acaba de passar esse trailer, me parece, num evento de jogos coreano chamado G-Star. O ano tá aqui, 2024. Reparem que é um vídeo não listado do canal oficial da empresa desenvolvedora do jogo Ragnarok Online. E que também costuma licenciar essa marca pra todo mundo fazer sua tentativa. Menos o Nova R. Esse não pode tentar, não. Esse tá proibido. Gostei. É um dragão. Um bom começo. Como todos sabemos, o que falta na maioria dos mundos de fantasia. Aliás, eu diria até na maioria dos mundos, é um dragão. E aqui uma escolha de design inesperada. Sprites 2D, né? Personagens assim, como se fossem um papel. 2D na nossa frente. Como é no drag 1. Continuaram. Inclusive, parecem sprites reaproveitados do drag 1. O monstro, provavelmente um monstro tipo chefe, né? A gente chama de MVP na comunidade do drag. Ele é 3D. Bem desenhado. Bem, como é que se diz? Modelado. As músicas. Pelo menos algumas delas, reparamos que são as mesmas do drag 1. Então, a Gravity veio trabalhando com a nostalgia. Com um 3D mais detalhado. Dragões. Eu vi muitas críticas a esse trailer. Mas, eu trago aqui uma polêmica. Eu trago um elogio. Porque, na minha opinião, esse jogo tem muito mais chance de vingar do que o finado drag 2. Que Odinho tenha. Qual que é a sua opinião sobre isso? Estamos com um feat aqui, né? Uma participação especial da Cafra. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que é só mais um drag de celular. Embora ele seja multiplataforma. Mas, o sistema me parece muito igual a todos os outros rags de celular. Embora esse seja administrado pela Gravity. Mas, me parece bastante. A interface é muito parecida. O mapa é igual. O fato é que a Gravity atualmente tem muito mais lucro com jogos para celular derivados do Ragnarok Online 1 para PC. Derivados, talvez, também um pouco do drag 2. Eu não sei o quanto que ele deu de raízes. Ou de frutos. Eu não sei. Tem aqueles que crescem para cima e tem aqueles que crescem para baixo, né? Eu sou um daqueles que crescem para baixo. É. Vemos que a interface do trailer do Ragnarok 3, ela tem esses botõezinhos na lateral aqui. Muito remetendo a um celular, a um jogo mobile. Já foi anunciado que este será um jogo multiplataforma. Eu espero que, diferente de outros exemplos que tivemos recentemente, tenha uma interface diferenciada própria para o PC. Algo, assim, que não nos passe uma impressão negativa. Que não nos traga lembranças negativas de Ragnarok Online Eternal Love. Que não foi tão eterno assim, né? Acabou o amor. E outros. Ragnarok Origin. Tanta gente vendeu aí o carro para investir em cash e depois se viu sozinho, num servidor. Não está ali nem sua mãe jogando com ele. Uma pessoa isolada, sem sua guilda, sem ninguém. E não é isso que nós queremos, né? A preocupação com a saúde populacional de um MMORPG vem da intenção de esse motoqueiro não sair no som deste vídeo. Deve estar fazendo grau, homem. Então, pelo menos vai ter eu e ele no jogo. Porque, às vezes, um de nós dois abandona. Mas, pelo menos, tem aí o meu amigo do grau. Eu até perdi o meu foco. Por que eu estava falando? Interface de usuário e população do jogo? Sim. A questão é. Será um jogo populoso? No lançamento, lógico que sim. Vai explodir de pré-registro. Vai ser aquele primeiro dia bombástico. Eu estarei lá, talvez em live, talvez gravando. Mas estarei lá produzindo conteúdo. A questão é. E um mês depois? Dois meses depois? E dez, vinte anos depois? Como é o caso do nosso Ragnarok Online 1, né? Para PC. Será algo assim? Será um investimento sério da Gravity? Para mim, Sprite 2D com mundo 3D é Ragnarok Online. E nisso, 3 supera o 2. Me lembra, inclusive, muito o Octopath Traveler, da Square Enix, empresa séria. Não estou falando de Gravity aqui, não. Olha essa Gravity. Olha essa árvore aqui. Coisa bonita. Dá para ver que é um 3D muito mais trabalhado que o 3D do mundo do Ragnarok 1. É um Sprite normal do pé grande, agora eu consegui falar. Só que ele está maior, né? Ah, lá em cima. Puseram uma foto de perfil. Agora os monstros têm foto de perfil do lado HP. Isso está me lembrando, inclusive, o World of Warcraft. Não sei se você se recorda, mas no UOL moderno é bem assim. Você bate no monstro e fica fotinho dele lá com o HP em cima. É um design aí. Ó, a Gravity está trazendo umas propostas diferenciadas. E eu não esperava. Então, por essas e outras. Hag3, hein? Faço pré-registro daqui a uns 5 anos quando chegar no Brasil. Ou não, né? Ponhamos fé. Talvez tenha lançamento global. Aí sim, imagine lançamentos, assim, sem barreira de servidor. Você pode jogar com seu amiguinho lá que vive na Irlanda. Com seu amiguinho que vive nos Estados Unidos. Trapassou a fronteira com um coiote legal, né? Está fugindo do Trump. Imagine. Imagine todas essas oportunidades de futuro que o Ragnarok Online 3 nos põe sobre a mesa. Será uma ilusão? Será um delírio nosso ou será uma refeição completa? Bom, algumas coisas. Eu acho que a Gravity não é a empresa que faz um lançamento global de qualquer coisa. Inclusive, ela separa muito bem cada uma das regiões. A gente sabe disso pelo RAG1. Em que, às vezes, a gente precisa até de um VPN para fazer conta num RAG de outra região, como é o IRO, por exemplo. Eu lembro do, enfim, do Eternal Love, por mais que não seja a Gravity, né? Mas a gente tinha que passar de uma região para outra também. Tinha todo o Paranauê para fazer. Então, a Gravity não é essa empresa de fazer lançamento geralzão aí. Por menos burocracias nos nossos MMORPGs coreanos, por favor. E quanto à loja de cash, eu não estou vendo o ícone aqui. Será que... Não, aquela mochilinha deve ser inventário, né? O que eu posso comentar mais? Minimapa bem feito, bem posicionado, bem enquadrado. Ícones discretos. Tudo bem que é tela de celular, mas... Muito melhor do que vimos no Ragnarok Ordem recentemente. Era uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. E eu sou um homem de mais de 30 anos. Outra coisa também a se comentar é que... Tudo bem, tem lá a miniaturazinha do monstro que parece o WoW, mas a gente estava comentando que... Uma das coisas que o pessoal não curtiu do RAG2 era essa proximidade com o WoW. Será que isso não é perigoso de novo? Eu acho que não, porque pelo menos no gráfico deu pra perceber que a Gravity dessa vez não copiou o WoW. Ela se manteve à proposta de personagens e monstros como uns 2D por sprite, pixel art, aquela coisa mosaica, bonita. MVPs talvez 3D, isso a se confirmar, né? Não sei se o nosso querido amigo dragão é uma exceção. Quanto à cópia de WoW, a gente vai ter que ver se é um jogo por tab e target, né? Aqueles combates que a gente clica a tab, fixa a mira e depois vai só nos atalhos lá, na rotação de habilidades, o que seria completamente diferente do RAG1 pra PC, que é um jogo mais parecido com o Diablo, com muita ação, você clica no atalho, clica no monstro, clica no atalho... Parece que você está num fliperama. Pelo que dá pra ver aqui, tem cooldown nas habilidades. Quando a habilidade tem um cooldown tão grande como 13 segundos, será? Geralmente tem rotação, mas não é porque tem rotação que você vai ficar lá com a mira fixa parada sem se movimentar, sem oportunidade de cair tal monstro, fugir, desviar. Inclusive, dá pra ver aqui marcas no chão. O jogo está mostrando onde a habilidade do dragão vai atingir, ou seja, não esteja nesse círculo aqui, senão você vai tomar dano. Você precisa se movimentar, tem uma player skill aí demandada. Olha, pelo que eu vi aqui, está muito bom. Está muito melhor que o RAG2 e talvez melhor que o RAG1. Talvez seja, sim, uma sequência. Finalmente, após mais de 30 jogos, estou falando a sério, eu consultei aqui o Ragnarok Fandom, tem mais de 30 Ragnaroks online, muitos deles apenas licenciados, não produzidos pela mão da própria Gravity. Vamos ver, vamos ver. Pelo menos é o que dá pra ver no trailer, eles estarem trazendo algumas mecânicas mais modernas, entre aspas, de outros jogos. A gente já está acostumado a ver a ação, onde que vai acontecer a ação dos chefes em outros jogos, mas isso no RAG é, querendo ou não, uma novidade. Então, claro que a gente consegue ver isso em outros mobiles do RAG por aí. Eu não vou nem dizer qual que é, porque eu já me perdi naqueles 30 todos lá. Inclusive no Ragnarok e Labirinto. Mas esse tipo de mecânica, com certeza, é uma adição muito legal pro RAG. A grande questão é que, como pessoa cética que sou, eu não sei. Eu tenho um pouco de problema com jogos que são voltados pra mobile, porque eu não gosto de jogar no celular. Eu não tenho essa player skill toda pra celular. Então, mas é, já que ele é multiplataforma, se ele vai ser legal ou não. Só o futuro dirá. Mas tenho fé. Consigo aqui até ouvir na minha cabeça, já internamente ecoando a música lá da Catedral de Pronteira. Mas é isso aí. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Acho que dei uma sumida no YouTube. Faz, o que, uns três dias que eu não posto vídeo? Então, até o próximo. Até o próximo vídeo. Valeuzão, hein? E como sempre, continue upando. E talvez siga também a Cafra. Não mais Cafra das Bolachas. Agora, Goth Cafra. Enfim, eu vou pôr o link dos canais dela na descrição desse vídeo.